Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu posso? Ai, que bom, que bom! Ken, temos convidados. E aí, quem é que tá pronto pro passeio dos sonhos do Ken? Vamos mostrar aos nossos amigos onde vão ficar. Aí, pessoal, se quiser me acompanhar... Oi, eu sou o Ken. Barbie. Adorei suas polenas. Adorei seu e-sharp. Ah, eu quero que brinquem comigo. Oh, Rex. Eles adoram brinquedos novos, não é verdade? E os novos recrutas, vale a pena ficar com eles? O Mr. Fofinho aqui... O que espera de um brinquedo de menina? Eu não sou brinquedo de menina! Estamos largados aqui. Tudo bem, barra limpa. Temos que levar você pra casa antes que o Andy saia amanhã. O importante agora é ficarmos juntos. Eles não vão conseguir. Solta! Boa sorte, pessoal. Vocês vão precisar. Lobby! Você não acreditaria no que eu passei.